Já faz um tempo que eu tô procurando minhas crianças, ou minha criança. Eu não me lembro quantos filhos eu tenho. Aqui nesse jardim aqui, o Garden of Bambam. Tem um tempo que eles já sumiram e vocês estão me acompanhando nessa saga. Se você não tá me acompanhando, o que você não tá me acompanhando, véi? É só clicar aqui. Vem comigo, estamos aqui com o Garden of Bambam 4. O próximo lançamento é o Garden of Bambam 6. Eles falaram que vão lançar o 6 antes do 5. Por que será? Deixem em suas teorias e vamos ver se eu encontro minhas crianças agora. Por enquanto eu não tô encontrando, mas eu sei que sim. Mas tem muita treta rolando aqui. Porque no último Garden of Bambam, lá no finalzinho, tava tendo treta entre esses monstros tudo. Eu tava achando que eles eram amiguinhos, mas não sei. Não, hein, galera. Vamos conferir esse babado. Ué, a classe do Bambam tá diferente? Para um pai procurando seu filho desaparecido. O tempo é uma questão delicada. Clique no relógio, pera. O tempo é uma questão delicada, realmente. Tá masqueco. What? Agora temos uma lesma. Olha lá. Ai, meu Deus, ele é muito boveio. Eu falei que eu ia levar ele pra casa, galera. Será que dá pra eu levar ele pra casa? Ai, quem tá aqui? Ai, quem tá aqui? Ah, mano. Dronizei. Cadê o drone? Oxi. Já foi, já foi andando. Pegue seu amigo. Como eu pego... Ai, que brindinho. Tô carregando ele. Que isso? O que que é isso? O que que é isso? Mano, calma. Calma. Nem começou o jogo, sabe? Mano, eu fiquei curioso pra ver a cara desse bicho aí, ó. O que é esse? Esse bicho é outro? É outro bicho? Aqui é pra eu pegar meu pintinho e... Sai, vossas! Já cai! Não olhe pra trás. Não olhe pra trás. É o bicho de duas cabeças que tá atrás de mim, galera. Tô com vontade de olhar pra trás. Eu tô muito afim de olhar pra trás de novo. Vou foder. Nossa Senhora, que brindinho. Sai fora. Ué, aquilo me parecia uma passagem, mas não é não. É tudo pra te confundir. Esse jogo é tudo pra você poder... Pra deixar o seu... Nem sei, mas esse filho eu tenho. Tô achando que eu vim buscar pintinho mesmo. Pra casa junto. Nossa, como treme tu. Vai ficar... Essa bateção na minha cabeça. Vem de lata gigante. Como é que eu vim parar? Que... Ah! Ai, parece que ele tá se aproximando. Deus me livre. Olha a porta ali, olha a porta ali. Ai! Dá pra parar de mexer um pouco? Tô ficando todo. O que que é isso? Não abriu? O que eu faço? Pressione E para interagir com o objeto. O que é o objeto? Oh! Ah! Eu lembro de você. Você é muito chato, viu? Fica tacando coisa em mim. Por que que ele parou ali? Ele não passa? Acho que ele ficou travado. Tá. Ahm... É, dronezinho. Onde está dronezinho? Ó, abriu. Bora rapidinho. Vem, ó. Vamos embora. Obrigada, viu? Foi muito divertido brincar com o senhor. Boa tarde. Tá, e aqui nós temos... Tô vendo que tem botão aqui. Acho que a gente vai ter que subir e tal. Dronezinho tá aqui. Eu vou precisar de tudo. O dronezinho já se posiciona aqui nesse botão. Porque esse aqui é seu. Aqui tem outro botão. Esse botão aqui é novo, hein? Será que tem alguma ordem? Porque eu não lembro como é que eu destravei esse aqui, não. Vamos ver se a gente tem que... Será que eu tenho que deixar a pintinha aqui? Deixa a tua aí. Fica aí quietinho, que eu já vou pra pegar a tua. Enquanto eu aperto esse aqui. Aí, dronezinho. Vai dar esse botão, dronezinho. Funcionou. Agora eu não sei se eu devia até deixar a tua aí, não. O bicho tá meio bambu. Olha isso, o bicho. Você tá... Nossa, ele fica me perseguindo, galera. É por isso. Fica me olhando com essa cara esquisita. Esquisita não. Fofinho. Pera aí que eu vou pegar a tua de volta. Porque eu não consigo te deixar pra trás. Você é muito fofo. Eu consigo pegar ele. Não. Eu não vou seguir sem ele. Não. Desce daí pra ver se eu consigo pegar a tua. Não. A gente não vai se separar não, véi. Eu já peguei a mão pelo bicho nesses segundos que eu passei junto com ele. É. É. Galera, ele travou aqui. Meu bicho de volta. Me dá meu pintinho de volta. Galera, eu tô muito triste que meu pintinho travou. Olha como ele tá com a cabeça baixa. Que ele não vai comigo mais. É. Foi muito bom esses momentos com você. Eu vou sentir saudade. Nossa, podia levar ele pra todo canto. Não. Ai, olhando, olhando pra mim. Vou sentir falta. Já tô sentindo. Que parada é essa? Tá vendo? Não pode sair mexendo onde não foi chamado. Ah, pronto. Alguém me arrastou. Será que foi... Pintinho, é tu? Não tô bem, galera. Será que tinha um gás ali e apertei? Mas também eu saio apertando as coisas. Aurora, eu tô olhando pra onde, véi? Tô olhando pro quê aí, gatinho? Tá de costas pra mim? Mas eu tô de costas, pessoal. Ai, eu tô lacrimejando. Meu Deus. Escute, criminoso. Essa atuação. Você é um prisioneiro. Fará o que eu não estou mandando sem questionar, entendeu? Me prenderam, mano. Será que era o moço que tava me ajudando? Vou ter que responder as perguntas e responder os botão. Direita sim, à esquerda não. Tá. Já tá perguntando. Quem trancou os criminosos no pântano nível acima? Você? Eu não sei, moço. Criminosos? Pântano? Não. Eu tô sabendo. Não sei do que você tava falando. Fico pensando quem fez isso. Continuando. Você já teve contato com a ameaça mostrada no quadro? Ah, sim. Não é ameaça, é? É, né? Estou surpreso que você ainda esteja inteiro. Terceira pergunta. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Não é ameaça, mas já tive contato sim. Gente fina pra caramba, esse aí. E aí? Quem tá me fazendo as perguntas é o... Esse é o xerife? Galera, é um dos babado aqui, hein? Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Não, esse aí? Esse aí? Eu nunca vi, não. Quem que é esse? Eu sabia. Você devia ter vindo dos andares acima. Você deve ter vindo dos andares acima. Ele tá pra baixo? Você já entrou em contato com a ameaça mostrada com a gente fina demais? Isso aí, já. Isso me dá arrepios. Você já entrou em contato com a ameaça mostrada no quadro? Esse é tu, né, não? Sim. Eu pude perceber que algo em suas respostas estava estranho. Certo. Pegue suas coisas, te traz e saia da sala. E é estranho? Por quê? Eu respondi tu direitinho, não? Esse não é tu. Ou é pra eu fingir que eu não tô vendo você aí atrás desse vidro? Acho que era pra eu fingir. Filha, não pode comer os cabos da mãe. Eu falei que eu tive contato com ele. Talvez não, porque não era pra eu estar vendo ele aqui. Será que é isso? Sim, mas ele pediu pra eu sair da sala. Pega minhas coisas. Eu quis coisa. Isso aqui, né? Peguei minhas... Ah! Que susto, bicho! Nossa senhora! Tu não faz isso comigo mais, não! Meu Deus do céu! Que despedida. Se você nem trabalha aqui... Que diabos você está fazendo tão fundo? Afinal, parceiro... Vim buscar minhas crianças! Sabe de uma coisa? Siga-me. Podemos conversar melhor lá dentro. Não é muito seguro aqui fora. Ele é interessante, né? Ele parece ser feio de amoeba. Olha como brilha. Dá vontade de pegar ele. Não, ele parece sapo também, molhado, frio. Cuidado, aqui não é muito... O quê? Seguro? É isso que você disse, senhora? Tu mora, tipo, no castelo. Eu sonhei com isso antes de vir pra cá, você acredita? Ele é tipo um sapo mesmo. Eu acho que ele é tipo um sapo, galera. Inspirado num sapo. Tu mora aqui? Bem-vindo ao reino. Precisamos passar um óleo nessas portas aí, hein? Olha o barulho que ele está fazendo. Ele não para de sorrir, velho. Nossa, que lindo! Quando o cabelo decidir o que fazer com você, parceiro, precisamos falar com a rainha. E quando fizermos, mostre respeito. Quem é a rainha? Sim, é a canguroa. É a Queen Balcegue. Eu estava doida pra conhecer ela, menino. Porque a base é muito bonitinha, gente fina. Aqui é pra eu botar uma fita, no caso. Pronto, hein? Mas eu preciso jogar todo esse jogo buscando as fitas, né? Ah, o chapéus. Eu vou colocar de cowboy, que é o mais doido mesmo. A cor do dronezinho vai ser S4 assim. Prisim, onde é que tu tá? Ai, tá lindo. Não dá pra ver, Diego. Ele tá muito alto agora. Mas ele ficou lindo com essa cor. Gente, olha que lugar maneiro. Cheio de cogumelo, brilhoso. É ela. Gente, ela já tá ali. Calma aí, moça, que eu tô explorando aqui esse lugar seu. Sua casa é muito bonita, tá? Acho que já vimos todos esses, né? Lugar gigante, velho. Muito doido. Vamos lá, fala com ela. Tudo grandão, olha. Olha eu e a escada. É tudo gigante. É porque ela é gigante também. Gente, tá escrito silêncio. Esses dois bichos aqui com as boquinhas. O outro deve trabalhar pra ela, né? Oi, tua mãe. Meu oi dela. Essa majestade. Eu terminei de interrogar o novo prisione... Novo prisioneiro? E como você classificaria a eficácia dessa interrogatória numa escala de 1 a 10? Ela não para de me olhar. Eles não falam muito e acham que vieram da sua. É doido. Ele também fica me olhando, olha. A carinha dele. Isso é novo. Nossa, eu não entendi o que você falou. Você fala muito rápido. Um pai preocupado pode identificar outro pai preocupado a quilômetros de distância. Ela é uma mãe preocupada. Eu ouvi os gritos e estrando vindo de cima. Você está aqui em busca de seu filho. Sim, é um só. Temo que você não os encontrará aqui. Os? É mais de um. A maioria dos humanos parou de vir pra este andar algum. Podemos ajudar a levá-lo de volta aos andares superiores. Mas permita-nos nos apresentar primeiro. Eu sou a rainha Bonsê. A governante do rei. Este é o xerife Toads. O protetor e o único cidadão do rei. Opa. Bom. Peço desculpas em nome de mim e do xerife pela recepção rude. Todos nós temos andado um pouco tensos ultimamente. Tenho certeza de que você pode entender. É, altas treta, né? Está o elevador voltando, xerife. Não, muito bem. Está faltando algumas partes cruciais. Três para ser exato. Você sabe onde estão essas partes? Sim, vossa majestade. Eu estava ocupado demais anteriormente para... Vou deitar elas. Acho que é isso. As próximas horas serão difíceis para todos nós. Mas esta não é uma batalha sua. Vai, xerife. Acompanhe o pai e vá pegar as partes que... Mas, vossa majestade, devemos nos concentrar em protegê-lo. Você vai sim. Assim que vocês dois voltarem com as partes na mão. Bom, vou pegar as partes. Você ouviu a moça. Vamos para a estação, parceiro. Tá bom, mas deixa eu dar uma olhadinha nela. Vê que é bonitinha, véi. Você sabe muito bem para alguém que não pronuncia uma palavra. Você sabia disso? Eu sou meio quieta, véi. Me senti real... Ó, tem uma chave aqui. Ela vai me dar isso aqui, né? Não, mas tu é grandona mesmo. Bonitaça, viu? Bonita, graciosa. Achei muito fofa, véi. É assustador, né? Tirou ele de mim. O ataque e fala. Ah, não. Mentira. Pintinho, você está aqui? Ah, ele voltou comigo. Que ver, Pintinho. Nunca mais faça isso. Nunca mais soma de mim, ok? Vambora. Vem comigo. Que gracinha, véi. Ele apareceu ali do nada. Ele não estava ali antes, né? Inteira. Ingressos para o passageiro. Deve ter alguns espalhados. Dois para mim, dois para ele. Dois para o Pintinho. Ele falou isso, que tem ingressos espalhados. Mas onde? Onde é que tu está? Tu está aí em cima? Lugar enorme. Isso aqui é um lugar gigante, véi. Tive que voltar. Ah, não. Deve estar lá mesmo. Muita dor desse lugar. Achei muito massa. Bonito. Gostei da pausete, gente fina. Achei que todos os monstros iam ser contra mim, véi. Mas é uma treta gigantesca aí. Fica aqui, Pintinho. Rapidinho. Aqui é um títico. E é outro. Isso é um pesadelo. Tem que ser. Ai, galera. Quem quiser ler, ó. Aqui é o esquema. Dá uma pausada aí, ó. Revendo aqui os trinqueitá falando. Parece que ele falou que vai vir um bobo da corte. Aqui, tem alguém espalhando a gente ali. Ele falou que ia vir um bobo da corte. E ele vai tentar fazer a rainha rir. Se a rainha rir, a gente morre. Como assim? Véi, quem é tu? O que que tu tá encarando aí? Ah, que forradão. Foi pra lá. É isso. Tá, vamos coletar esses ingressos aqui rápido. Nossa, ajuda aí, né? Tu vai ficar parada. Eu tenho que fazer tudo. Nem sei quantos que faltam. Ah, vamos colocando aqui. Eu não sei se falta mais algum. Você não tem ingressos para inserir. Acabaram os ingressos. É, moço. Falta ingresso ainda? Eu tinha olhado aqui. Não tinha nada. Que doideira. Apareceu mais um aqui. Deve ser olhar assim. Você, eu peguei tudo. Você tem que subir aqui, não? Eu peguei tudo ainda. Ainda falta ingresso, opilinha. Oxe, eu achei que eu tinha que pegar desse aqui do chão. Ah, moço. Tá tudo aqui. Pronto. Tickets para mim, opilinha e boca de sal. Ah! Olha como vem. Olha como vem. Olha, olha. Olha lá. Gente, vem. Todos a bordo. Ué? É cada um o seu quadrado? Tá todo mundo num só, não? Vá para o setor macaco com a cor amarela. Tá? E eu estou aqui. E eu vou para o ventilation sector. Não, pera. É para eu ir junto com o tu? Nossa, querido. Então, amarelo. Vamos. Sabe? Entendo sua confusão, parceiro. Realmente entendo. Porque é um enorme sapo bípede com um chapéu protegendo uma rainha com um guru gigante de cor roxa. Depois de ser jogado aqui por sua espécie como se fosse lixo, eu estava sem esperança. Sem rolo, com frio e a milhas de distância da superfície, prometo. Desculpa, minha espécie. Resumindo a história, eu fui encontrado e aceito no meu momento mais difícil. Foi então que eu me declarei protetor supremo da rainha. É uma causa digna de luta. Indivíduos de bom coração merecem proteger. Também acho. O Doupilinha está vindo, né? Preocupada com essa criança, sozinha, sem a mãe. Ai, que bonitinha, oi. Oi, Doupilinha. Você é do parceiro? Estamos aqui, parceiro. Vamos terminar com isso. O Doupilinha? Oi, na frente? Aqui, né? Vem sozinha por esse lugar esquisitão. A parte que precisamos deve estar na sala de administração dos corredores de ventilação. Mas parece que a porta está... Ah, tá. Entendi. Que eu ia precisando de mim, né? Né? Não, você não mora aqui não, né? É eu que tenho que fazer tudo. Ah, vamos dizer assim, viu? Dronezinho. Vamos lá, dronezinho. Vamos descobrir como a gente abre isso aqui. Esses botões não estão ativáveis. Não. Peter Deagle. Nada é tão precioso quanto um sorriso. Diga uma piada. Em qualquer lugar que você vai... Esse é o bobo da corte. Aqui, ó. Tem um desses botões aqui, ó. Procurado, morto ou vivo. Ah, recompensas. Parece com tu, hein? Vamos lá. O Pilinha fica aí. Eu acho que é esse botão aí primeiro. Não, Pilinha. Tu tem que ficar quietinho no botão. Mostra, tu pode ficar no botão. O Pilinha tá muito carente, me seguindo. Tem que ficar aí, parça. Ele não tá ficando. Ah, será que é o que tem que ficar aqui, então? Tem outro ali, ó. Ah, entendi. Então ele fica nesse. Mais um repórter de caso aí, ó, galera. Se vocês quiserem ler, aí, ó. Fica quieta aí, parça. Ai, dronezinho, você tem que apertar esse aí. Não. De outra coisa pra ficar aqui? Não, não, não. Ficou ativado. Ficou ativado. É um e depois o outro. Daí já fica ativado. Você desenhou o sistema de botões. Reabri essa. Tá meio escuro aqui, moço. Só não gostei muito. Ah lá. Vou entrar aqui mesmo. O que está acontecendo? Eu fiquei presa. Fique aí, não se mexa. Eu vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Moço. Onde você vai? Ai. Ah, se deu a luz. Olá, eu sou uma cobra faminta. Você tem alguma comida? Ah, não. Não, na verdade não. Vou chegar que eu sou curiosa. Tá aí. É o bobo da corte, eu acho. Não, pera. Pode ser o braço dele. Bonitinha. A cobrinha de brinquedo. O bobo da corte, com certeza. Opa. Tu tá vendo me pegar? Não, né? Por um segundo eu achei que ele não ia me pegar. Tem que testar, né? O que são essas letras, mano? Vou dar uma letra diferente quando a gente morre. Agora corre. Agora corre. Alguém deve abrir a porta pra mim. Não é possível. Ah, pra mim. Vem, xerife. Xerife, abre a porta. Prepare-se para ser atacado. Essas estrelas de sapo nunca decepcionam, parceiro. Tu tacou a estrela. Estrela de xerife, né? Isso, meu amigo. Era o bobo da corte sobre o qual eu estava falando. A.k.a. Beater o quê? Agora ele sabe que não estamos no reino. Vamos pegar a... Tá claro. A gente veio aqui pra isso. Ele falando. A.k.a. Beater gate, sei lá. Tudo falando igual o Adriel Vais. Ai, eles me seguiram. O que é isso? Galera, eu não sei pra onde ir. Porque vocês estão me seguindo. Deve ser pra cá, né? Então venham. Venham. Venham, parceiros. Pode sentir o perigo. Ah, você sente o perigo? Que bonitinho. Era muito útil. Ele pode sentir o perigo. Espere. Eu conheço meus inimigos. Estamos sendo perseguidos. Ah, pronto. De novo. Essas saídas de ar estão interligadas. Elas criam armadilhas perfeitas. Tenho certeza de que é uma maneira de descobrirmos quais estão viciadas. Só precisamos descobrir. Ah, estamos sendo perseguidos. Mano, tem muita saída de ar, né? Eu podia olhar umas e eu olho o outro. O que foi esse? Ele fez... Ele assobiou. Ah, quando ele assobia. Eu acho que é isso. Tá falando que ele pode sentir o perigo. Sonzinho. Exclamação. Então quando ele faz... Isso. É porque tem um inimigo. Olha, funciona mesmo. Funciona. Definitivamente é um inimigo. Fez fio. E aí eu faço o que quando ele faz fio? Eu não vou? Ele não fez fio ainda. Então vou continuar. Fez fio. Sai fora. Então passei. Fez fio. Não vou pra aí não. Vou pra cá. Fez fio. Mano, é muito rápido. Em segundos. Esse bicho, socorro. Bande atrás de mim assim. Posso pressentir o perigo e o caos. Então eu fiquei com medo dele piar aqui. Porque eu não sabia o que que eu ia fazer. Normalmente ele vai piar aqui isso. Pô, vocês tem que sair de atrás de mim. Não pia aqui não, hein? Pio não. Aqui vamos. Eita. Ai, delicisa, galera. Vocês ficam atrás de mim. Fica difícil de desviar. Sei. Passei de novo. Ah! Ah! Tá bom, tá bom. O bicho é muito rápido. Tem que ser rápido, galera. Na hora que o bicho faz pio, você voa. Ó. Estamos chegando, galera. Ui. Ui. Eu ia morrer aqui. Passamos, passamos, passamos. Falta um. Ai, vai, 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 vai. Batãozinho. É uma fita. Finalmente uma fita. Vamos embora, galera. Vem, apintinho. Vem aqui, ó. Pelinha. Ai, não caiu no meu colo agora. Hum. Que é isso? Que sala é essa? Sistema operar... Oper... Ih. Sistema não operar... Operante. Encontrei uma peça. Essa é a parte que precisamos dessa sessão. Vamos voltar e ver se ela serve. Mas a gente pode voltar normal agora. O agente normal. Vou ter que ficar desviando. Agora a gente volta normal. Ui, que sentido é. O bicho falou. Ah, eles conseguiram a peça deles. Vão deixar eles em paz. Antes eu queria assassinar a gente. Agora é isso. Tá bom, então. Tá, agora a gente tem que ir pra onde, moço? A gente ainda tem que achar as outras peças, né? Sei lá onde. Qual que eu apertei. Apertei todas. A cara dele é muito bonitinha. É bonitinho. Cheguemos. Não, cheguemos não. Ui, tinha que descer ali não. Tá, né? Aqui? Aqui? Ui. Não tô descendo em lugar nenhum. Por quê? Será que a gente travou no elevador pra ser? Parou o elevador pra ver se a peça se encaixa. Ah, esse não é o elevador? Faz sentido, né? Que a gente só anda horizontal. Elevador que eleva. É o facinho de Deus que eu falo. Olha o pilhinha como vai. É muito bonitinho, velho. Pera aí, o pilhinha. Olha três peças. Tô confundindo. Eita. Rainha também obscura. Nossa, acendeu a luz, creme. Calma, pilhinha. Ele falou que é perigoso aqui. Mais um relatório aqui, galera. Coloca a peça que você tem. Ah, claro que é esse elevador. É claro. Coloquei. Perfeito. Isso é um dos três. Eu vou ficar aqui e juntar tudo. Por enquanto, talvez fique passeando por aí. Fale com a rainha quando você estiver pronto. Vou falar com a rainha. Mas fica longe, né? Nesse último papel que eu encontrei, tá falando que ninguém fica seguro perto do xerife. Mas você tá onde é de boa? Sustreta, galera. Sustreta. Então o pilhinha ficou lá. Oi, senhora. Tô pronta. Bem-vinda de volta. Espero que sua jornada tenha valido a pena e o elevador esteja um pouco mais utilizado. Queria que soubesse o quanto respeito que você está fazendo para recuperar o seu filho. Não perdeu o filho dela? Colocar sua vida em risco e lutar contra forças muito mais poderosas do que você. Assim é simplesmente admirá-la. Como um sinal do meu respeito, por favor, aceite esse cartão-chave azul. Embora não seja muito ao que consideramos um símbolo de confiança. Uh, obrigada. Isso aqui com certeza será útil para abrir em algum lugar. Tenho orgulho de anunciar que você é oficialmente um cidadão do reino. Fique à vontade para ficar o quanto quiser. Mesmo depois de recuperar seu filho. Ah, obrigada. Eu acho que tá querendo. O reino pode anunciar com orgulho que alcançou uma população de cinco. Digo cinco porque um amigo seu apareceu enquanto você estava... Ele estava e está danificado. Então eu disse para ele ficar na enfermaria. Ele pediu por você. Então talvez você possa falar com ele quando estiver tempo. Quando estiver tempo. Ela tá falando do pilhinha? Que eu encontrei... Antes? Deve ser... Deve ser do pilhinha. Ela é da hora, véi. Vamos embora. Antes que deixe de ser. Será que ela tá falando de outro amigo? Eu não faço ideia de quem seriam e onde seria a enfermaria. Vamos, pintinho? Ah, eu não tô conseguindo pegar ele. Será que ele não vai comigo? Tá pronto aí, moço? É, é... Bom, acho que não é aqui que eu devia ter vindo, não. Acho que eu tenho que usar esse cartão em algum lugar. Galera, aqui abriu agora. Vocês lembram que tá fechado? Deve ser por aqui, ó. Enfermaria. O quê? Amigo? O quê? Mas é muita palhaçada. Diz que é meu amigo. Ai, vamos entrar, né? Eu tô com medo de me atacar. Ele tá machucado. Ó, tem um cartão aqui. Já vou pegar. Ai, eu consegui pegar. Quando a rainha mencionou ter muitos visitantes novos em um dia, eu sabia que eu tinha que ser você. Escute o que aconteceu comigo. O que eu tentei fazer pra você, saiba que não fui eu de verdade. Foi obrigado a obedecer sem muita reflexão. Eu tentei me comunicar com você à distância por um motivo. Agora você sabe a verdadeira razão. Ele era aquela voz? Ainda assim, quero me redimir com você. Parece aquela voz. A rainha me informou sobre a situação com o elevador. Eu quero ajudar com isso. Agora eu me sinto muito mais no controle. Eu vou ajudá-la a encontrar as peças perdidas no elevador. Eu só preciso descansar um pouco e vou te encontrar em qualquer estação que esteja. Eu devo confiar nesse bicho agora? O Bambam? Tu tá se achando o Bambamzão mesmo? Eita, lasqueira. Ele não fica me encarando, galera. Quer dizer, ele ficou assim. Mas não muito. Ele parou. Agora ele tá. Agora não. Os outros onde quer que eu esteja estão lá com zoiozinha. Fora. Alguém está esperando pra você na cela no final do corredor? Ah, pronto. Quem? Mais surpresas. Que coisa, não? Mais um papelzinho. Ah, querida mamãe. Nós tivemos a melhor festa agora. Eu, Claire, senhora Mason. Oh, o Jellyfish. Será que ele tá aqui? Alô? Foi descuro. Ah! Ah! Que susto! É tu? Como é que tá tu? Opa, sou o Jellyfish. Tem que acordar ele aqui. Ele tá preso? Fala aí, cara. Vamos... O que é isso na cabeça dele? É só laranja? Ele parece todo de casca de laranja? Ah, é você. Não, mas como você vê que não? Não se preocupe. Eu sou incapaz de te machucar. Eu sou muito fraco pra fazer qualquer coisa. Ah, o Zoidire. Ao não me ouvir e sair quando teve a chance você cometeu um grande... Finalmente, depois de conseguir manter o Josher sob controle, você só teve que aparecer e irritar. Veja onde sua arrogância nos levou agora. A uma posição em que nenhum de nós consegue chegar até as crianças. Isto é sua culpa e de mais ninguém. Eu quis dizer o mesmo quando disse que praticaria os procedimentos mais seguros. Mas independente disso, tenho algo para mostrar a você. Parece que você precisa disso. Ah, pronto. Lá vai me botar pra dormir de novo. Isso, opila. O que é aquilo? Você está acordado de novo. Você certamente é um camarada sonolento. Concordo. Pega alguns petiscos de vegetais que coletamos e coma. Ah, eles já acabaram? Deixa nada pra mim. Eu já consumi minha parte dos nutrientes que coletamos enquanto você estava em sono. Eu também. desculpa por isso. Ah, ele está comendo. Estou vendo. Fulgadão, velho. Ah, ele está tirando da barriga pra me dar. Quer dizer, da boca, né? No caso, a boca dele na barriga. Eu nunca testemunhei bondade vinda de uma aranha antes. Cara, se o Jumbo Josh estivesse aqui, ele teria adorado esses legumes. Estou bastante contente que ele não esteja nos agarciando com sua presença irritante. E você o odeia tanto. Claro, ele tem alguns problemas de raiva, mas no geral ele é bem tranquilo. Ah, é? Nós tivemos em nossa cota justa de compódio. é uma das duas emoções que não consigo contar. Olha o segundo. Tristeza. De novo, não. Como qualquer ser pode superar a tristeza constante em um mundo como o nosso. Às vezes, sinto que estamos todos condenados para sim. Cada um de nós temos nossos planos e objetivos, mas no final do dia não importa muito. Não pode se fazer o passado ou a miséria anterior. Exato, velho. A vida é muito curta pra ficar triste o tempo todo, Stinger. Nossas vidas não são. Bem, eu não sei o que te dizer. Você sabe que não são o melhor nisso. Talvez o Neb Neb ou o Capitão possam ajudar. Capitão? Como esperado. Exato, hein, Stinger? Isso. O que é esse som? Mano, aquilo ali é muito bizarro, velho. Muitas outras criaturas vivem neste ecossistema. Pode ser qualquer coisa. Vai capotar esse barulhinho. Sim, mas que tipo de animal fazer esse som? Parece o som do... Ah! Não! Não acredito! Eu esqueci o nome dele, mas ele tá aqui. Como assim? São dos meus criatórios? Não são dos meus criatórios? Meu Deus! Galera, que participação especial, hein? Olha quem tá aqui. Eita! É o Tchuchuchau! Lembrei! O Tchuchuchau apareceu no Garden of Bambam. Tua passada? Que doideira, velho! Que loucura! Que loucura! Parece que o elevador não tá pronto porque o xerife não falou nada. Será que é aqui que o Bambam queria me encontrar? Ah! Olha quem tá aqui. Onde você esteve? Estou esperando há um tempo. A próxima peça que precisamos deve estar na segunda estação. O setor de alimentação. Ah, então... Bora! Setor de alimentação. É o verde. Let's go! Queria que a pilinha estivesse aqui. Mas eu tô sozinha com esse bicho. Acho que agora é um bom momento para nos apresentarmos. O que não fizemos até este ponto, se é que você pode acreditar. Eu sou o Wolfman. Eu trabalhava aqui antes de tudo desmoronar. Literal e figurativamente. Eu não consigo imaginar as coisas que você testemunhou aqui embaixo. Meus colegas e eu devíamos ter falado mais cedo. Talvez tudo isso pudesse ter sido evitado. Mas, novamente, meus colegas de trabalho não eram realmente amigos nesses últimos dois meses de qualquer maneira. Então, isso precisaria de um bom planejamento. Você já teve aqueles amigos que de repente viram as coisas para você sem motivo? Já, já. Dizer que os meus me traíram seria um eufemismo. De repente, eles pararam de falar comigo. Eles me olharam como se eu fosse algum tipo de monstro. Às vezes perco a paciência, é verdade, mas pareceu excessivo. Eu estava e ainda estou confuso para dizer o mínimo. Dá que ele é confiável, galera? Chegamos. Vamos começar. Um lugar bonito. Tudo roxo e rosa. Isso. E aquelas coisas, veja, parece a comida que o aranha estava me dando no sono. Quer dizer, no sonho. Não é para ver por aqui? Ah! Olha o negócio atrás dele. Nas costas. Espere. Abaixe-se. O quê? Não consigo abaixar. O Gil Bojoshi. Ele está brabo, hein? A casa vem assaltando de brabeza. Era a comida no meu sonho. Eita, pegou ele. Era o Stinger? Isso deve ter sido uma armadilha que o xerife preparou antes. Pobre Josh, eu não consigo imaginar o quão confuso tudo isso foi para ele. Pocadinho. Eu não sei se eu tenho que se de pera desses bichos. Estou confusa. Isso não estava trancado da última vez que estive aqui. Isso deve ser tão difícil de abrir o certo? Eu não sei, mas isso aqui é assustador. Se eu conseguir abrir ali, eu consigo abrir aqui? Não. É, moço, acho que a gente vai ter que descer ali, tá? Tem umas paradas aqui também, uns botão... Significa alguma coisa. Mas acho que nós temos que descer essa escada aqui. Que escada mais doida, véi? Brunizinho, tu tá aqui, né? Que eu vou precisar de tu. Ah, esse é ok aqui. Será que eu tenho que formar esse ok naqueles dois negócios? Ah, já tô vendo o que é isso. Essa charada foi fácil. Acho que a gente tem que fazer aquilo lá primeiro, viu? Olha que lugar bonitinho com flor. Que lugar é esse? Isso. São bobos da corte? Nada é engraçado o suficiente. A cabeça dele. Tem vários. Eu devo praticar. Prática leva à perfeição. Lista de piadas. Um canguru, um jellyfish e um toad wall entram num bar. É isso. Nenhum deles, na verdade, anda. Como o jellyfish vai pro fundo do oceano? Tem umas piadas aqui. As piadas bem ruins aqui. É. Eles são todos terríveis. Eu sou a piada? O joker. O curiga da história. Temos aqui uma coroa. E uma coroa. Nossa, você simplesmente entra aqui, rouba o que é nosso e depois vai embora? Oh, oh. Vocês humanos são todos iguais. Ladrões sem vergonha. Sua ganância não tem limites, apenas controlável por minutos. Eu só peguei essa coroa porque eu achei que ia ser útil. Você pode ficar com a coroa. Eu não me importo nem um pouco com isso. Mas posso pelo menos ter algum aplauso. Começaram a brigar essas cabeças aqui, mas no final abriram pra mim. Obrigada, moça. E eu tive uma crise de tosse. Por isso que eu pausei. Desculpa, galera. Mas abriram e é isso que importa. Tá, tem uma coroa. Ficaram um pouquinho bravos com isso só. Muita coisa não. Dronezinho, bate aqui. Ué. Ah, achei que a gente ia ter que ir lá em cima primeiro, mas... O lugar é esse? Pra cá, dronezinho. Mais um chapéu. Será que eu consigo botar a coroinha no dronezinho? Ah, sim. Ele tá de coroinha, galera. Olha. Que bonitinho. Acho que ele precisa vir pra esses xista. Hum. Deixa eu me descer aqui. Vamos entender isso aqui. Tem algo rolando. Vamos ver uns botões aqui. Outro aqui de dronezinho. Pera, ele apertou esse botão? Quando eu apertei aquele x? Ah, que maneiro. Eu tô vendo que tem um x aqui. Não. Eu acho que ele tem que dar um jeito de passar por aqui e talvez bater aqui. Na verdade, deve ter algum botão. Hum, não sei. Eu sei que tem um botão aqui, ó. Fazer o dronezinho entrar aqui. Então, aqui. Hum, acho que eu estou compreendendo. Ih, bater aqui. Bateu. Oh, dois ali ficaram verdes, tá? Falta mais. E ele já bateu. Eu tenho que apertar aqui? Hum, não. Parece que tem outro botão lá do final. Que é esse, no caso. Mas acho que ele não é pra apertar ainda. Tem um botão ali, ó. Eu acho que esse não foi apertado. Vamos lá fazer o dronezinho chegar. Esses caminhos. Aqui. Primeiro. Eita, que o bichinho travou ali. Bom, vai. Tem que seguir a ordem pra ele conseguir entrar. Acho que aqui tem tipo vidro. Não foi apertado, foi um de cá. Boa. Só falta um. Onde será que tá esse botão? Agora tu tem que apertar aqui. Acho que é só tu vim. Não. Eu tô de novo. Aê. Boa. Maneiro. Conseguimos um cartão. A gente ainda não teve que mexer com essas paradas aqui. Mas o cartão que eu consegui é dessa porta, né? Outra porta. Parece que essa segunda não requer um cartão de acesso. Ah. Então é o ok aqui, ó. Vamos lá. É só a gente... Dronezinho, desculpa. Eu queria até te chamado. Ó. A gente formou um K aqui. Eu fiz certo. Es. Boa. Ah. Anda comigo, fi. Anda comigo. Antes de pegarmos a peça do elevador, algo que eu preciso fazer. Preciso entregar esse impostor pra alguém muito próximo a mim. Impostor. Você faz as honras. Entregar ele. Tadinho. Quem que nós tão chamando? Tô com medo. Quem que vai aparecer? Ele deve ter ficado muito solitário, mas eu arranjei um novo amigo pra ele. Agora nós esperamos. Tem alguém vindo? Ah. Espera. Não. Nabi-Nabi. Não era pra ele pegar? O Nabi-Nabi pegou? Não podemos deixar o Nabi-Nabi levá-lo. Ah, pronto. Ah, pronto. Corre lá que tu corre mais que eu, porque eu não tô com... A dança é... Vai, Bambam. Vai, Bambam. Confito. Tô adianta sem comer nesse lugar. Tô sem forzinha. Esse lugar é doido, hein? Bonitas paredes. Olha lá, fi. Ô, Bambam. Olha o menino onde tá ali, ó. Ai, é pra eu por aqui? Sério? Fecharam a porta. Vamos, né? Bom, eu já desisti de tentar chegar lá há tempo. Deixa com o Bambam. Tô chegando, Bambam. Eu tentei consertar você tantas vezes, mas você é simplesmente impossível de consertar. Basta e basta. O Nabi Nabi voou no Bambam. O que é isso? Tá engolindo o Bambam. Boa. Eita, ele ficou com o olho branco. Eu não gostei disso. Da última vez que ele persegueu, ele tava assim. Ele tem acesso de raiva, é isso? Que mesa engraçada. Véi, Bambam, você tá... Eu posso controlar isso? Eu sei que eu posso. Eu tenho algumas coisas pra fazer por aqui. Você pode voltar sem mim. A parte do elevador deve estar por aqui em algum lugar. Ele é tipo Hulk. Essa porta não abre? Muito curiosa. Acho que não, galera. Não tem nada de importante, não. Mais um cartão. Coloque a peça nova no elevador. Esse cartão não é de abrir ali porque ele não tem lugar pra botar... Olha, parece que tem alguma coisa em cima daquela mesa. Eu botei aqui lá, que eu sou muito curiosa. Deve ser uma fita, né? Eu nem tô achando lugar de ver essas fitas. Uma fita, isso? Ah, olha uma chiclinha. Altas fitas, mano. Aquela cara. Eu não sei o que é isso, véi. Não é bizarro. O que é isso? Opa, lou. Parece um verme gigante. Tô passando aqui, hein? O que é isso? Ai, dá muito nervoso olhar pra esse bicho. Fredo, acho que isso aqui é a coisa mais assustadora do jogo. Agora a gente volta, né? O Zopila! É a mãe do passarinho que eu tô? Essa é a terceira entrada nos arquivos do Toast. Os criminosos números 3 e 4. Os pássaros foram capturados, sendo atraídos para as suas células atuais. A Bambalina! A aparição repentina anunciada deles dentro dos muros do reino me pegou de surpresa. O Pujum Pujoshi. Ela pegou todo mundo. Esse aqui tá vazio. Vai parecer que eles estavam procurando praticamente por algo, embora eu não saiba exatamente o que é o filhote. Isso é o filhote. Desde o confinamento, eles têm permanecido completamente imóveis. Acho que eles podem estar tentando enganar. Mas não vou cair nessa. Mais atualizações e emprego. Pujum Pujoshi. Essa é a quarta entrada dos arquivos todos. O criminoso número 5, Gorila Verde, foi capturado ao cair vítima de uma armadilha intrincada. Ah, foi armadilha mesmo. Até agora o Gorila Verde foi acorrentado. Então não temos muitas informações. Até hoje recebemos 7 casos em apenas algumas horas. É muito incômodo. Algo lá em cima aconteceu e está fazendo com que esses casos terminem aqui embaixo. Vai ver rostos familiares nesse estado. Mas não posso arriscar minha saúde para ajudar velhos amigos que podem ter ficado loucos. Mais atualizações. Ah, aqui eu posso vir também. Também tem uma fita. Boa. Antes eu não estava conseguindo ir até lá. 2 de 3. Bom trabalho. Vale com a rainha. Agora eu vou tentar voltar tudo. Sem tu, pilinha. Bem-vindo de volta. Espero que sua jornada tenha valido a pena e o elevador esteja um pouco mais utilizável. Ah, um pouquinho mais, né? Estamos muito perto de consertá-lo completamente. Rezo pela segurança das crianças que você está procurando. São as. Quando você os encontrar, posso pedir um favor? Você poderia tentar vir nos visitar ocasionalmente? Faz tanto tempo que não temos um visitante que não esteja tentando nos prejudicar. Por favor, considere meu pedido. Além disso, eu não tenho intenção de predê-lo por mais tempo. Ai, obrigada. Além disso, parece que mais um de seus amigos chegaram. Se você quiser ir verificar como eles estão. Ah, o pessoal que está lá na enfermaria? Enfermaria. Estão presos lá, né? Já chequei, moça. Obrigada, tá, meus amigos? Sei. Então bora para o elevador encontrar a última peça. Continua para ver as fitas. Altas fitas, mano. O que é isso? Que bizarrice é essa? Não estou conseguindo compreender. Eu vi que é o xerife, um trem azul. Será que é a aranha? Outra bizarrice aí. Essas fitas não são tão importantes assim, né? Eu acho. Esse lugar... Eu lembro desse lugar. O que é isso? Um bolo? Tem uma sombra aqui. Alguma coisa. Comeu. Acho que era bambalina. Que doideira, velho. Finalmente, último setor. Falta só uma pecinha. Então vamos chegando. Setor cognitivo, físico, comunicativo. Então exercícios da manhã. Então tá bom. Essa creche é muito diferenciada, não é mesmo? Oh, meu Deus. Fala de caixa. Aqui não está. Cercamento, velho. Que doideira. Do nada, velho. Do nada. Caso 14. Tá. O que é isso? Privada, privada. Está indicando que aqui é o banheiro. Deve ser isso. Que maneiro é esse banheiro. Gostei do apartamento. Moraria. Mas faltou a cama, né? Isso. O jardim. Doideira. Parece estúdio de gravação, tá ligado? Olha, na parte da varanda. Tá aqui, ó. Solzinho. Exercícios da manhã. Exercícios da manhã. Três jogos, dois rounds cada. Lights out. Luzes apagadas. Algo em algum dos quartos deve ter mudado. Reporte o quarto onde aconteceu a mudança e memorize todos os itens de cada quarto. Mantenha seus olhos abertos. Ah, um jogo da memória. Isso aqui é difícil. Todos são, né? Nuvenzinha, nuvenzinha. Passarinho, passarinho. Eu faço passarinho assim, ó. Eita, dois regador aqui. Essas fotos eu tenho que memorizar também? Difícil, véi. Três cadeiras. Isso daqui, como que eu memorizo tudo? Aqui todos têm colher e faca. Colher e faca para todos. Mudar de lado eu já não sei mais. Tá, e colher do lado direito sempre. Lado, tá, tá, tá. Difícil, galera. Não é difícil memorizar isso aqui, véi. Mas vamos lá. Tá, vai. Vamos começar. Apagou as luzes. Estão mudando algo nas salas. Deixa eu ver. Tá, e agora as frutas aqui não foi. Esse regador aqui não foi. Tinha aquela lâmpada ali? Tinha, tinha. Isso. Olhos, três... Não foi aqui que mudou. Ai, o tempo! Eu tenho que fazer rápido. Nada mudou. Mudou, não. Tá, eu indico onde que mudou. Alguma coisa. Parece que aqui tinha mais caixa. Não parece que aqui tá vazio? Será que foi isso? Pratos! Foi na sala, foi na sala, foi na sala. Será que é só um dos lugares que muda? Eu não sei. Tô em dúvida nas caixas também. Mas a sala eu sei que mudou. Ele apareceu ali. Acertei! Os pratos. Ela tá mudando de novo? O tempo continua onde ele parou, véi. Mudou alguma coisa? Isso aqui parece que tá virado pro outro lado. Eu não sei mais. Ah, as caixas aqui! Com certeza caixa... Mano, aquilo ali foi muito fácil. Muito. Só falta mais um, né? Ah, de boa, véi. De boa, de boa. Ai, zerou. Uai, 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 Ju. Começar de novo. Aqui não... Ah! Tá faltando as frutas! No solzinho aqui. Fruta, faltando só fruta. Tem que jogar três vezes, são dois rounds. Acho que eu entendi. Essa é a segunda vez. O que é que mudaram? E voltou as frutas. Certo isso, acho que tá certo. Aqui saiu as caixas. Sala de caixa, sala de caixa, sala de caixa. Boa! E agora mais uma vez, né? A gente joga mais uma vez. Dois rounds. Será que eles mudaram agora? Ah, o cegador aqui na varanda. Na sacada, sei lá. Aí você joga teu memória aí. Tá bom demais, uai. Desse jeito, facinho. Assim eu consigo. Na falta eles me detonarem no último. Tomara que não. Ai, já começou. Uai, aqui tá faltando um cegador de novo. Galera, é o solzinho de novo, véi. Pegadinha. Você pegadinha. Sacada de novo. E acertei. Boa. Depara pra mim. Depara pra mim. Depara pra mim. Boa. Aqui tem memória. Aqui não. Cognitivo. Foi feito. Agora é o meu exercício físico. Bate um gosmo e não. Ah, nem olha quem tá ali. O povo da corte. Nossa. Isso aqui é tipo ilusão de ótica? Oxi. Nem de foi nada. Ah, o que é isso? Não. Isso, véi. Esse bicho não é amigável. Esse bicho não é amigável. Ele é fofinho, mas ele não... Abre a porta pra mim. O que tá acontecendo aqui? Brunizinho, você tá aqui? Não. Será que eu tenho que apertar onde estiver vermelho? Deve ser isso. Esse bicho atrás de mim. Ele não pode me pegar. Oh, véi. Que isso? Almoçando. Rápido, rápido, rápido. Eu não corro. Esse que é o problema. Vermelho, vermelho, vermelho. Hoje tá vermelho. Agora é do outro lado. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que eu não posso apertar errado, né? Não vou me arriscar. Ele é do outro lado de novo. Ai, 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 ai. Que medo desse bicho. Não olha. Não olha, não olha. Ele tá do outro lado. Vai, 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 vai. Nossa, galera. Nossa, vai ficar indo assim. Vai, 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 vai. Oh, a sombra dele aqui. Que medo. Tá muito perto. Ainda bem que ele é lerdo. Que mais lerdo. Véi, isso aqui até quando? Será que eu tô fazendo errado? Não, não é possível. É só o vermelho. Ai, eu não aguento mais. Véi, não é impossível que é isso pra sempre, não. Tô fazendo algo de errado. Não é possível. Será que eu tenho que deixar ele vir? Não dá tempo. Será que eu tenho que fazer ele bater a cabeça? Eu sou a gênia. Só que não, né? Ah, venha. Talvez você tem que apertar o botão depois. Ele vai vir. Ele faz. Porque ele vai. Ai, eu tenho que apertar também pra mudar. Não. Bate ali, meu filho. Mudou pra cá. Bicho lerdo. Bate aqui. Vem, vem. Isso. Vai, vai, vai. Vai com tudo. Vai com tudo. Isso. Boa, acabou. Olha lá. Agora tu vai vir comigo. Sem pegar, hein. Seja bonzinho. Tá vindo. Tá vindo muito. Isso. Boa, vem. Isso. Boa. Isso. Agora eu acho que eu tenho que apertar os que estão branco ainda pra mudar o vermelho. Ai, não foi. Eu tenho que apertar os que estão vermelho pra mim. Tá. Agora é live. É muito rápido também. Ai, que susto dele apertar ali de novo e mudar. Eu fico muito chateado. Eu desisti desse jogo prazer. Enfim, pega ali. Não. Não. Você fez errado, moço. Eu tenho que ir com tudo lá na placa. Nem que você pode ver, não. Isso. Vai aí. Agora você vem pagar. Fazer will. Ele faz miau. Faz aí, por favor. Ele não fez. Fez, 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 fez. Bateu, 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 galera. Bateu. Ai, eu tenho que apertar aquele botão lá. Ah, mano. Que ódio. Tava quase. Ai, nem acredito que acabou. Ai, que isso. Desmaiou do nada, véi. Fez um barulhão quando abriu os negócios. Tá tudo fechado. Ah, abriu. Que doideira esse bicho, véi. Que isso. Que rapor mais engraçado. Pirissauros. Miau at friends. Miau para os amigos. Puxa na face dos inimigos. Que doideira. Não está pronta ainda para o trabalho? Vá por aqui. Não estou pronta ainda. Vamos por aqui. Vem ter lasqueira. Aqui parece uma coisa da rainha. Oh. A rainha está por aqui? Será essa coisa azul aqui? Olha as pedrinhas. Eu já estou pegando. Deve ser onde foi alguma coisa aqui. Queen Balcelia. Missão da rainha Balcelia. Ela está procurando os cristais para a coroa dela. Junte oito cristais para ela e ganhe o seu mimo. Você é o prêmio. Como é que eu entrego para ela? Ah, eu coloco aqui. Falta um. Não estava achando o último cristal de jeito nenhum. E tinha um botão escondido aqui, galera. Ah, que outro. Que doideira. Pronto, né? Boa. A gente conseguiu o cartão azul. Isso abre. Também abre aqui. Uma porta dentro da porta. E a peça. Nossa, isso tudo para cozinhar a peça. Como um inseto para um inseticida. Não vou mentir. Achei que o dinossauro ia te matar. Mas se eu te prender, você também vai sair do meu caminho. Então quem sou eu para reclamar? O que é isso? Chato. Eu contaria uma piada muito apropriada. Mas vocês humanos nunca parecem entendê-las. As pessoas mais próximas a mim negaram aquilo para o qual fui criado. Pessoas que foram geneticamente programadas para rir de todas as minhas piadas. Eles mencionaram um cenário de fim de mundo. em que o que quer que seja na bolsa da rainha escapa se eu fizer ela rir. Mas eu não estou acreditando nisso. Ele não pode fazer ela rir, né? Eu estava perturbado e decidido me tornar o melhor piadista. Mas depois de falhar várias vezes, percebi uma coisa. Eu sou um bobo supremo. Não havia ninguém melhor para ser feito. Mesmo que por mim. Com o xerife ocupado, graças a você chegar à rainha será moleza. Não, ele pode chegar à rainha não. Vai não, amor. Eu vou agora, porque ao contrário de você, o caminho para ter minha família de volta nunca esteve tão claro. Assurdo. Vai me atacando. Ai, como foi? Tá, drorezinho, você está aí, né? Tá, cara. Deixa esse botão aqui para a mãe. Achou que ia me deixar presa aqui, né, seu bobo? É isso que ele é, meu irmão. É ele ali? Ele ali. E quem que é esse outro? É aquele bicho que estava me perseguindo. Não. Ah, olha quem está ali. O Apelinha veio para cá, tá de estar sozinho lá com o xerife. Ficou entendido. Vossa majestade, eu finalmente vim fazer o que fui criado para fazer. Contar minhas piadas. Não vai contar minhas piadas? Esse é o melhor lote até agora. Lote. Eu te ordeno a sair e não contar piadas. Ela está com medo, ela sabe. Que ela não pode ouvir piadas. Ah, não. O Apelinha. O Apelinha entrou dentro desse barril? Olha o que você fez. Não. O Apelinha morreu. O que é isso? Oh, e eles crescem tão rápido? Ele virou do mal. Pena que ela está prestes a ser completamente esmagada. Meu Deus, isso é o caos. O Apelinha está lando com o cachorro. Eu segui todas as suas ordens. Por que você não me dá satisfação mais uma vez? Tudo que eu quero é te fazer rir. Se ela rir, ela libera alguma coisa que está dentro da bolsa dela ali. Já era o mundo. Mas você sabe o que acontecerá se eu rir? Eu sei. Eu me disse várias vezes que algumas coisas são mais importantes do que o riso. Mas eu não posso esperar mais. Preciso fazer você rir. Mesmo que seja por um instante. Não posso ser ignorado novamente. Não sou nada sem um governante para entreter. Coringa. Me desculpa. Ele é louco, velho. A mão dele é de cobra, não? Sua majestade, me diga. O que o maquinista do trem disse para o canguru? Suba. Ela riu? Irrível. Ela não riu. Ela riu. Precisamos correr. Todo esse andar está desabando. Calma, xerife. Os travessos estão escapando. Consegui fazer o elevador funcionar. Mas apenas parcialmente. Só pode descer. Mas agora temos que escapar desse andar inteiro para qualquer outro lugar. Vai descer mais. E vai parar onde desse jeito, xerife? Ah! Ah! Ok, eu não sabia que eu tinha que sair com ele. Agora a gente tem que escapar desse andar. O bicho está vindo. Mas ele é lento. Está de boa. Olha o xerife como vai. Gente, o Opilinha se foi. Ele virou um bichão, velho. Está protegendo nós, né? Virou do mal, não. O que ele está fazendo aqui? Vamos nessa. Tudo que trabalhamos tão duro para construir. Simplesmente arruinado. Deixei os prisioneiros irem embora. Mas agarrei este. As coisas que ele sabe serão definitivamente úteis. Os outros foi... Tudo fugiu. Se chegarmos lá embaixo vivos, precisamos encontrar o centro da rainha. Cetro. Ah, é a única coisa que pode parar essa loucura. Que negócio de coração dela, né? É, galera, é isso. Nós vamos encontrar no Cadê o Bamba 6. Acho que não. Ou será que é? Não sei. Vai lançar o 6 antes do 5. Isto é loucura, mas é o que disseram. E é isso que vai acontecer. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu quero saber. Eu tenho um filho. Ou dois. Ou é mais. Eu estou atrás de quantos filhos aqui. O Pila Bande vai voltar para mim. Por favor, eu quero meu peitinho de volta. Até a próxima. Falou. Tchau, pessoal.